O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que libera recursos para sete municípios atingidos pela estiagem do ano passado. De autoria do Governo do Estado, o texto dispõe sobre a transferência de verbas em caráter emergencial a Bom Jesus do Oeste, Ipuaçu, Palmitos, Saltinho, Romelândia, Serra Alta e Sul Brasil. Municípios que não receberam os recursos destinados ao combate aos efeitos da estiagem no ano passado em função do atraso na tramitação da documentação. Os recursos só poderão ser utilizados no atendimento das ações de combate à estiagem e os municípios deverão prestar contas no prazo de 90 dias após o recebimento. O projeto foi aprovado com uma emenda aditiva dispensando de outorga o uso de recursos hídricos pelas pequenas propriedades rurais. Esse projeto é um instrumento crucial para apoio aos municípios catarinenses que sofrem com a estiagem. Nós temos uma estiagem crônica no nosso estado há vários anos e agora o Governo do Estado tem um programa de transferência de recursos para armazenamento, captação e uso de água. Então, esse projeto autoriza o Governo a repassar recursos mesmo fora do decreto de calamidade pública, o que garante a esses municípios uma parceria muito grande. O projeto também desburocratiza o acesso do pequeno agricultor à lei da outorga do uso de recursos hídricos dentro da propriedade, o que torna menos burocratizado também o acesso à água e facilita aí o combate à estiagem, principalmente no Meio Oeste e no Oeste Catarinense.